Setembro é o mês das Vindimas, em Monção. O verão ajudou a preparar as uvas para a colheita, que para a maioria dos produtores começou mais cedo este ano. Foi mais cedo por menos uma semana, não é? E acho que alguns sítios são maduros, outros não serão, não é? Mas aqui na minha estão maduras. E eu tenho, sim, este ano é um ano excepcional, não é? Em relação a dois anos e ano passado, este ano é um ano bom, pronto. Espera-se um ano espetacular. Como vimos, o tempo está fantástico, está calor para as Vindimas. A Vindima é cedo, estamos no início de setembro, já estamos a Vindimar. Não há provisões de chuva durante todo o período de Vindima, ou seja, temos tudo para ter um ano fantástico. O ano correu bem, o mês de agosto foi quente, não excessivamente quente. As maturações decorreram de uma forma gradual. Temos uvas muito boas, muito bonitas, equilibradas, com um bom equilíbrio entre a acidez e o álcool. Pensámos para nós ter uns vinhos fantásticos. Nas vinhas de mais de 1.400 produtores da sub-região de Monção e Melgaço, colhem-se toneladas de uvas que vão diretamente para a adega de Monção. Aqui fazem-se as contas e já se fala numa melhor qualidade dos vinhos. A uva tem um estado sanitário muito bom, a produção é média, o que permite à uva estar em boas condições, a acidez está boa e o grau para já está ótimo. Portanto, há todas as condições reunidas para fazer um bom vinho. Esperamos receber mais de 6 milhões de quilos de alvarinho, quase um milhão de trejadura e quase um milhão de tinto. Estamos a falar de 8 milhões de quilos de uvas entre aqui e o polo de Melgaço. A quantidade pode não ser superior ao ano anterior, mas a qualidade promete vinhos únicos da Casta Alvarinho.